Oi gente, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não apareço aqui, né? Mas dessa vez eu resolvi fazer um vídeo porque eu achei que valeu a pena mostrar pra vocês essa diquinha da última tinta que eu usei. Eu passei bastante tempo usando a Ígura 97, nunca mais eu pintei meu cabelo inteiro, eu retrocava só a raiz e agora eu resolvi escurecer um pouquinho o tom do meu cabelo porque eu achei que não tava mais gostando do desbotamento, do tom 9, essas coisas e eu achei melhor até mesmo por conta da raiz, né? Aí eu resolvi testar essas duas tintinhas aqui, ó. A 8.34 e a 7.44, mas eu acho que a 7.44 é vermelha bastante pelos vídeos que eu já vi por aqui no YouTube. Aí eu resolvi colocar 60 gramas da 8.34 e apenas 20 gramas da 7.44. Só pra também não ficar tão nude igual eu já vi das meninas aqui no YouTube só com a 8.34. Aí antes de falar mais da tinta, eu queria que vocês viessem como é que tava a base e a misturinha das tintas. Então, gente, aqui tem 60 gramas da 7.44. Não, desculpa. 20 gramas da 7.44 e 60 gramas da 8.34. Agora eu vou pegar a água oxigenada. Aí agora você coloca 120 ml de água oxigenada porque essa proporção é 1 para 1,5. Então, como tínhamos 80 gramas de tinta, de coloração, são 120 ml de água oxigenada. Eu usei essa daqui mesmo, ó, da beira alta. Então, gente, como vocês podem ver, eu coloquei 80 gramas de tinta juntando as duas e 120 ml de água oxigenada de 30 volumes. Porque a proporção delas é 1 para 1,5. Gente, eu tava pensando assim, ah, acho que não vai dar, né, só uma tinta, mais um pouquinho da outra. Não vai dar pra pintar meu cabelo inteiro. Eu costumo, geralmente, usar duas tintas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar onde der e depois, o que não dá, eu vou emocionar e puxar pra fundo. Mas, gente, essa tinta rende demais. Demais. Deu pra mim pintar o cabelo inteiro e ainda sobrou tinta. Passei um pouquinho na sobrancelha e ainda joguei um pouquinho fora de tanto que essa tinta rende. Achei que não ressecou em nada meu cabelo. Nem nada, 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 nada. E eu não costumo pintar sempre por conta do ressecamento. Aí, resolvi pintar dessa vez. Fiquei com medo de estragar e achei que não mudou em nada. Do mesmo jeito que tava meu cabelo antes, tá agora. Claro que eu dei uma boa hidratada depois, né? Fiz uma reconstrução. Mas, não senti que ressecou meu cabelo. Já usei tintas muito piores, assim, muito ruins. Que depois tive que cortar um pedação do cabelo. Não foi o caso da Cadiveu. Não achei que pinicou. Não achei o cheiro forte. Achei um cheiro suave. E a cor, gente, não preciso nem dizer. Eu amei, ó. Não tá nada avermelhado, ó. Tá um ruivozinho bem natural. A raiz abriu bem, ó. Eu amei essa cor. E agora eu vou casar com essa tinta. Então, pra vocês que tem curiosidade de saber sobre a tinta da Cadiveu. Porque eu, quando tava pesquisando, não achei muita tinta da Cadiveu aqui no YouTube. Então, é por isso que eu resolvi postar pra vocês. Então, já vai deixando aquele seu like. Se inscreve no meu canal. E me segue lá no Instagram. Porque lá eu também posto na versão lisa. Porque eu costumo fazer escova no meu cabelo. Se você tem curiosidade de saber também como é que fica na versão lisa. E como que tá sendo os retoques de raiz. Me segue lá no Instagram também. Um beijão. Vou deixar aqui pra vocês o Instagram linkado, tá bom? Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.